Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Wilma do canal Artesanato e Diversidades. Meninas, hoje nós vamos fazer pompom, tá? Olha, eu fiz esse aqui maior pra vocês verem melhor, tá? Pra vocês visualizar melhor como fica o pompom, gente. Não fica nada a dever daqueles que a gente compra, tá? Então, eu vou ensinar dois modelinhos, esse aqui, olha, que fica bem rupiadinho, tá? E vou ensinar esse daqui, olha, que fica igual, igual àqueles que a gente compra pronto, tá? Dois modelinhos eu vou ensinar aqui pra vocês. Esse daqui, vocês vão fazer com esse tecido aqui, ó. Esse tecido aqui que se chama segunda pele com elastano. Ele estica, tá? Olha, ele estica tanto de um lado para o outro. Ele estica, certo? E para esse outro modelinho aqui, que parece o pompom mesmo, o real, vocês vão usar, assim, olha, tirinhas daquela meia, meia, aquelas meinhas que a gente faz faixinha de bebê, tá? Vocês vão cortar faixinhas, assim, tirinhas, quer dizer, tirinhas, na medida de um centímetro, tá, gente? Aqui de largura, ó. Ó, um centímetro, estão vendo? Olha, um centímetro de largura, vocês vão cortar as fitas, certo? E elas vão ficar assim, olha, já adiantei umas aqui pra vocês verem, tá? Então, eu vou primeiro ensinar essas daqui com a meinha, tá? Então, quando você cortou as suas tirinhas, você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Puxou, ó. Ela fica as tirinhas, tá vendo, ó? Pode puxar que elas ficam as tirinhas, olha. Faz assim também, se você quiser ela mais fechadinha, tá, ó? E vai deixando aí de lado, ó, tá? Só puxar, ó, puxou, já fica as tirinhas. Ó, certo? E aqui elas vão ficar assim, tá vendo? A medida, quando você corta a meinha, né, ela vai ficar no tamanho que eu mostrei. Você vai cortar meio centímetro de largura, certo? Vai puxar, ela vai ficar assim, tá? E agora, pra fazer esse modelinho, vocês vão precisar desse moldezinho aqui, meninas. O meu, ele mede, ele mede quatro centímetros, tá? Aqui, de largura. Aqui não tem problema, não. Pode cortar o tamanho que vocês quiserem no comprimento. Isso não vai influir em nada. O que vai precisar é essa parte aqui, olha. Tá? Quatro centímetros, quatro centímetros e meio, tá? Quatro centímetros e meio. E aqui, você vai deixar essa aberturinha aqui, que é por onde você vai amarrar. Só que você vai precisar de dois papelãozinhos desse. Aqui eu tô... Eu uni, tá vendo? Olha, eu colei. Ó, eu colei os dois pedaços, tá? Porque depois, quando a gente enrolar, a gente vai aqui no meio, olha, das duas... Papelãozinho e vamos cortar, certo? Então, aqui, já falei a medida. Quem não ouviu e não quer prestar atenção às explicações, vai logo pra montagem. Volte o vídeo que eu estou explicando, tá? Então, vamos fazer essa daqui. Você vai fazer o seguinte, olha. Você vai pegar aqui. Vai botar ela aqui, olha. E segurar, tá? Meninas, aqui o tamanho, o tamanhozinho dela, depende muito aqui, olha. Depende o tamanho aqui, certo? A circunferência da bolinha depende muito da tensão que você vai fazer aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Se você for enrolar assim, sem puxar nem nada, ó. Ela vai ficar diferente, certo? Então, você tem que puxar aqui. Não puxa com muita força, não, olha. Só puxou um pouquinho de nada, ó. Tá? E vai enrolar, ó. Puxa, enrola. Segura essa parte aqui pra ela não subir e bota por cima pra segurar ela, tá? Vai fazendo isso aqui, olha. Terminou aqui, segura aqui. Segura aqui, tá? Volta aqui pra baixo pra segurar a pontinha. Põe a outra pontinha aqui, ó. E vai continuar enrolando, ó. Até ela ficar presinha, tá vendo? Ó. E isso você vai fazer com todas as suas tirinhas. Tá? Eu vou voltar aqui pra ver quantas tirinhas que eu botei, tá, gente? Eu não contei as tirinhas. Então, vamos contar de novo. Ó. Vamos contar as voltas que é melhor, tá bom? As voltinhas que é melhor, certo? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Volto pra cá pra segurar a pontinha. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Onze. Doze. Doze. Vou terminar de enrolar o resto aqui. No final, eu falo quantas voltas eu dei, tá bom? Aqui foi doze. Volto já. Pronto, meninas. Dei quarenta e duas voltas com as tirinhas. Então, eu peguei um pedacinho aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá? Vou empurrar aqui com a tesoura pra ela sair aqui do outro lado, ó. Saiu do outro lado. Venho, volto com ela aqui desse outro lado, que é pra gente fazer amarração, tá? Aqui o pedacinho. Vamos puxar essas pontinhas pra cá, ó. Tá? Vou segurar aqui pra não voltar. E aqui a gente vai amarrar. Tá? Vamos amarrar. Deixa eu colocar aqui em cima da mesa pra dar o nozinho. Pra mim ter uma sustentação melhor. E segurar essa pontinha aqui que tá temando de voltar. Olha. Amarrei aqui bem apertadinho, tá? Cuidado pra você não quebrar. A partezinha da... Da meinha, tá, ó. Não precisa cortar essa parte aqui não, certo? Olha, ficou assim, estão vendo? Agora você vem aqui, ó. Tá? E faz isso aqui, ó. Vai cortar. Cortou aqui. Aqui do outro lado também, ó. Pra isso precisa de uma tesoura molada, tá, meninas? Ó. E ele vai ficar assim, estão vendo, ó? Ó. Aqui foi onde a gente fez a amarração, tá vendo? Aqui, olha. A gente fez a amarração, certo? Então, vamos pegar aqui, botar o dedinho aqui, olha. E eu, o outro dedinho aqui, ajeitar, tá vendo? Ó, ajeita. Ó. Segura aqui no meio. E vamos cortar, ó. E vamos cortar, certo? Olha, ó. Vai arredondar. Tá vendo? Olha. Vai arredondando. Cuidado pra você não tirar demais, tá? Você só vai arredondar aqui nas laterais. Depois é que você vai fazer o acabamento. Certo, ó. Arredondei aqui. Tirei todo o excesso, ó. Vou vir aqui pro outro lado, ó. Tirei o excesso e arredondando, tá vendo? Agora aqui, olha. A gente faz isso aqui, ó. Arrepia ela assim, ó. Tá, ó. Arrepia ela, ó. Dá essa rodadinha aqui. Olha como ela já está, tá vendo? Agora é só você vir aqui, olha. E tirar o excesso, ó. Vai tirando o excesso. E já vai arredondando ela, ó. Como um pompomzinho. Daqueles que a gente compra, gente. Já prontinho. Tá? Vocês sabem do que eu tô falando. Daqueles pompomzinhos que a gente compra. Em casa de material de artesanato. Compra pelas redes sociais, né? Ó. Quanto mais vocês forem tirando as rebarbinhas, mais redondinho ele vai ficando, ó. Ó. Tá vendo? Ó. E aqui você faz assim, ó. Ó. Estão vendo? Olha como ficou. Deixa eu procurar aqui o foco. Tá vendo? Ficou bem redondinha. Olha aqui o outro, ó. Estão vendo? Fica igual, gente. Não tem diferença nenhuma daqueles que a gente compra pronto, gente. Esse aqui. Com a meinha de seda. Tá? A meinha de seda que a gente faz faixinha pra bebezinha. Certo? Se você for fazer com tecido de malha. Ele não vai ficar assim. Ele vai ficar com umas pontinhas. Tipo assim. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Ele vai ficar com umas pontinhas assim, ó. Tá vendo? A malha, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar mostrando essas pontinhas assim. Tá vendo, ó? Assim. Com a malha. Tá? Não vai ficar daquele jeitinho. E também, meninas, vocês podem fazer essas balinhas, ó. Essas balinhas pra vocês decorar aí faixinha de bebê, chuchinha, tiara, tá? Aqui a balinha tá pronta. Aqui você bota uma pérola, um lacinho, um rococózinho bem pequenininho. E ela fica linda, gente. E essa pecinha aqui, ó. Tá? Vou já ensinar vocês. Essa pecinha aqui, meninas, eu assisti alguns vídeos e vi que as colegas jogavam essa parte fora. Então, eu reaproveitei, não joguei fora e fiz a balinha. Tá? Olha, nada na minha mão se perde. Tá bom? E vocês podem fazer em qualquer tamanho, olha. Qualquer tamanho, fica bonitinho as balinhas. Certo? Então, pronto. Aqui já ensinei. Deixa eu tirar aqui, ó. O que vai sobrando, meninas. Mas isso aqui, olha, como vocês já me conhecem, sou uma professora muito econômica, esses pedacinhos vocês vão juntando. Eu já tenho bastante num depósito lá dentro da minha casa, que eu tô aqui no ateliê. Isso aqui eu junto tudinho pra fazer enchimento, meninas, de quando a gente trabalha com feltro, né? A gente faz com o enchimento pra quem não tem o plumante. Tá bom? Então, vamos lá. Esses modelinhos aqui, meninas, eu não vou ensinar hoje, porque esse aqui é outro jeitinho de fazer, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer de dois jeitos. Esses daqui com a lã, tá? Esse aqui fica para uma próxima aula. Ah, professora, por que você não ensina logo? Por que, gente? Aqui seria outra maneira de fazer, então, seria duas aulas, né? Num vídeo só. Então, eu não vou fazer duas aulas num vídeo só, eu podendo fazer dois vídeos e ter mais visualização no meu canal. Estão me entendendo? Então, esse daqui tem duas maneiras de fazer bem facinho, certo? Eu acho que a lã é mais acessível pra vocês do que o tecido aqui de meia, meia, hum, meu Jesus, segunda pele, certo? Então, esse aqui é mais fácil pra vocês, certo? Vocês podem fazer de duas cores, três cores, a cor que você quiser, colorido, tá bom? Então, esse aqui fica para a próxima aula, certo? Então, vamos lá. Já ensinei esses daqui que a gente compra pronto, já vem assim, tá? Eu ainda não vi ninguém ensinar esse daqui, tá, gente? Esse modelinho aqui, eu ainda não vi ninguém ensinar aqui no YouTube, tá? Esse aqui que a gente compra pronto. Não vi. Eu acho que eu sou a primeira pessoa a ensinar. Agora, nós vamos fazer esse aqui, gente, olha. Parece aqueles bombril, né? Ó, o jeitinho que ele fica, tá bom? Fiz esse maior pra vocês terem uma visualização melhor. Então, vamos lá. O que é que a gente vai precisar pra fazer esses daqui, certo? Que eu acabei de mostrar, olha. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, olha. Certo? Vou ensinar esse aqui agora, tá bom? Então, o que é que a gente vai precisar? Aqui eu já adiantei, mas vou mostrar como faz, tá? Já adiantei, aqui é um pedacinho de madeirinha, coloquei um prego aqui e outro aqui, que é pra gente poder amarrar. Tem que amarrar, porque isso aqui a gente vai puxar pra ele esticar, pra quando ele soltar, ele ficar tipo umas bolinhas, certo? Vou mostrar já como é. Então, aqui eu fiz esse pedaço pequeno, meninas, só pra vocês verem. Aqui eu coloquei, tá? Eu cortei aqui o pedaço, olha. Eu cortei o pedaço, certo? Mais ou menos, dois dedos de largura, ó. Mais ou menos não, dois dedos de largura, certo? E vou já falar uma coisa que eu ainda não vi ninguém falar também. Tá? Aqui você vai cortando, ó. Corta dois dedos de largura. Tá? Se você quiser ele mais cheio, você corta ele maior, tá? Na largura maior. Agora aqui, meninas, prestem atenção. Se vocês não prestar atenção, vocês não vão conseguir fazer direito. Vocês estão vendo que aqui, ó, ele tem, as riscas dele estão pra lá, ó, tá? Na horizontal, estão vendo? Estão vendo que eles estão na horizontal, horizontal assim, gente. Vertical é assim, em pé, tá? Então, eles estão na horizontal. Os riscos têm que ser assim, na horizontal, na hora que você vai fazer aqui. Vai colocar um em cima do outro, ó. Vai juntar pedaço por pedaço. Aqui nesse, que está aqui, eu coloquei nove tiras, certo? Coloquei nove tiras, um em cima da outra. Com os risquinhos na vertical. Se você botar os risquinhos na lateral, assim, na horizontal, assim, em pé, eles não vão prestar. Não vai ficar assim, olha. E seu pudinho, tá? Não vai ficar assim, tá bom? Então, na hora que vocês forem colocar aqui, na sua talbinha, ou em qualquer outra coisa que você coloque, faça ele esticar e amarre. Ele tem que ficar assim. Os risquinhos na vertical, horizontal, assim, certo? Ele tem que ficar assim, tá bom? Os risquinhos na horizontal, tá bom? Então, entenderam? Qualquer dúvida, vocês voltam, certo? Então, aqui eu coloquei nove, nove tiras dessa daqui, medindo dois dedos. Dois dedinhos, mais ou menos, dois a três dedos. No caso aqui, tem três dedinhos, certo? Pronto. Já ensinei como faz. Então, aqui, olhem. Tem as nove tirinhas aqui, eu fiz isso aqui menor pra mostrar a vocês. Vocês vão amarrar aqui primeiro e aqui. Depois, vão colocar um pedacinho do próprio tecido aqui, amarra e vai puxar aqui, ó. Pra ele esticar, tá vendo como ele esticou? Ó. Ele tem que ficar bem esticado mesmo. Você vai esticar até onde você conseguir. E vai amarrar aqui na sua talbinha aqui, como eu fiz. Ou uma parte aí da sua cadeira, uma cadeira que você tem em casa, você pode fazer isso aqui. Certo? Se você não tiver essa geringoncinha aqui que eu criei, tá bom? É apenas uma madeirinha com o prego do lado. Certo? Depois que você colocar aqui e tiver amarradinho assim, tá? Você vai cortar tirinhas assim, ó, bem fininha. Deixa eu pegar aqui. Ó. Você vai cortar tirinhas bem fininhas assim. E vai amarrar aqui, ó. Tá vendo? Estão amarrados. A largura, ó, de dois dedos de distância de cada nozinho. Tá vendo? Ó. Dois dedinhos de distância. Cada dois dedinhos você vai amarrando. Aperta bem. Certo? Depois que você apertou, botou tudo em direitinho, cortou, né? Você vai tirar ele daqui, ó. Você vai tirar daqui. Olha ele sem nada como é. Tá vendo? Pronto. O que é que você vai fazer aqui? Olha, pra fazer essa partezinha aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Pra fazer esse daqui, essa balinha. Tá? Olha. Pra fazer essa balinha, ó. Eu via as outras colegas cortam aqui, ó. E jogam fora. Tá? Esse pedaço aqui jogam fora. Mesmo que você vá cortar aqui, olha. Tá? Eu vou fazer esse aqui, tá? Vou aproveitar esse outro lado aqui. Esse aqui. Ó. Tá? Mesmo que você vá cortar esse pedaço aqui, ó. Como eu vi elas cortando, as colegas. Não tô falando mal das colegas, tá, gente? Tô apenas dando uma dica, olha. Ela cortou aqui. E essa parte aqui, ela jogou fora. Dá pra gente fazer mais um, gente, ó. É só cortar a rebarba aqui. Ó. Tá vendo? Só cortar a rebarba, olha. E dá pra fazer um. Tá vendo, ó? Aqui onde estava amarradinho, olha. Onde você fez a amarração aqui. Você vai botar o dedinho aqui, aqui do lado, olha. Vai apertar assim, ajeitar, ó. Ó. E vai só fazer isso aqui, olha. Arredondar. Ó. Tá vendo como dá pra aproveitar? Meninas, eu sou... Eu sou econômica demais, sabe por quê? Ah, essa professora é miserável. Não, gente. Não sou, não. É porque eu sei que as coisas estão caras. As minhas alunas não têm condições de comprar o material, tá? Muitas delas não têm condições. Então, eu faço de tudo pra ensinar elas como economizar, como se virar com aquilo que tem em casa. Entenderam? Entenderam? Olha. E aqui você vai fazendo isso aqui, olha. Arredondando, tirando as rebarbinhas, olha. Onde você vir que tá mais altinho, você vai cortando. Quanto mais, meninas, vocês cortarem, mais o pompomzinho vai ficando pequenininho, tá? Então, se você não quer ele tão pequenininho, você vai procurar tirar somente as rebarbinhas, tá? As pontinhas que estão passando da outra. E vai arredondando, olha. Tá vendo? Ó. Certo? Vai arredondando e ficou assim, tá vendo? Como deu pra aproveitar ela, a pontinha, que eu vi as pessoas jogando no lixo, ó. Jogando fora. Tá vendo como deu certo? Tá bom? Então, agora, aqui, pra fazer a balinha, olha. Tá vendo, olha? Pra fazer a balinha, você vem e corta aqui, ó. Olha. Fez a balinha, tá vendo, olha? Não precisa, se você não quiser cortar aqui, arredondar, como essa daqui, cadê? Ó. Essa daqui eu arredondei, tá vendo? Ó, ele tá arredondadinha. E aqui não tá. Se você quiser deixar ela assim, você pode deixar. Caso contrário, é só você pegar a tesoura e ver arredondando aqui também, tirando as rebarbinhas. E ela vai ficar tipo um pompomzinho aqui na pontinha, tá? Os dois modelinhos, dois jeitinhos, eu gostei. Ficou muito bonito. Então, agora, aqui, a gente vem cortando, olha. No meio, tá? Ó. Vem cortando no meio. Ó. Corto no meio. Corto novamente aqui. Aqui poderia fazer outro pompom. Outra balinha, quer dizer. Olha. Vou aproveitar aqui, sim, ó. Pra fazer outro pompom. Ó. Eles ficam assim. Quando a gente corta, olha, tá vendo? Eles ficam assim, tá vendo? Aí, você vai apertar aqui, ó. Ajeita aqui, tá vendo? Olha. Ajeita, ó. Tá? Pega aqui no meio. Ó, tá vendo? E vai arredondando aqui, olha. Faz com a tesourinha molada, tá, gente? Se vocês fizeram com aquelas tesouras cegas, vocês vão acabar o pompom de vocês, ó. Tá? Vai arredondando. E ele vai se formando, ó. Quem pulou a explicação do vídeo no começo, volte, porque eu falei uma coisa muito importante referente ao tecido. Certo? Ó. Vai arredondando. Pronto. Agora, você pode soltar aqui e só ir fazendo isso aqui, arredondando, ó. Tirando o excesso. Ó. E vai fazendo, tá vendo? Cuidado. Se você não quiser a bolinha muito pequenininha, o pompom, você vai tirando só onde tá alto, ultrapassando. Você tem que deixar ele bem redondinho, gente. Ó. Vai tirando aos pouquinhos, com cuidado. Tá? Se for preciso, você vem e faz isso aqui, ó. Tá? Pra deixar ele bem redondinho e você vê aonde precisa tirar mais a rebarbinha. Tá vendo? Aqui já está prontinho. Entenderam? Ó. Muito fácil, gente, de fazer essa aulinha. Olha. Aqui vai sobrando isso aqui, ó. Você vai guardando pra fazer enchimento, gente. Dos seus trabalhinhos aí com o feltro, né? Que às vezes a gente faz um bichinho, qualquer coisinha e precisa do feltro e não tem. Às vezes também nem algodão em casa a pessoa tem, tá bom? O que mais? Eu acho que só isso, gente. Ó. Vou fazer aqui mais um. Olha. Mais um, tá? Ó. Vou puxar bem pra cá pra vocês verem melhor, tá? Ó. Vai arredondando, ó. Tá? Aqui vai cortando, olha. E não solta o meio, porque você tá unindo, ó. Tá vendo? Você só vai soltar ele depois que você cortar ele aqui, olha. Arredondar ele todinho, certo? Pronto. Arredondou, soltou, ó. Ajeita. Tá? E aqui você vem fazendo isso aqui. Arredondando, olha. Tirando o excesso. Olha, tão vendo? Bem facinho de fazer, gente. Isso aqui é um joguinho de paciência tão bom. Sabe? Você vai fazendo isso aqui, ó. Assistindo sua TV. Assistindo aí o canal da professora. Né? Enquanto vocês tão fazendo isso, deixa o celularzinho aí rodando. Não precisa tá olhando, né? Só ouvindo a professora na hora que vocês estiverem fazendo essa partezinha aqui. Tá? Ó. E vai deixando rodando, ó. Tá vendo? Estão vendo aqui, ó? O pompomzinho? Fica assim, gente, ó. Então, você pode fazer de qualquer tamanho. Ó. Lembrando uma coisa. Quanto mais tecido você botar, maior ele vai ficando assim. Tá vendo? Ó. Certo? E pra fazer essa espessura aqui, essa circunferência, você na hora, naquela hora, nessa hora aqui, ó. Tá? Nessa hora aqui, você amarrou aqui, amarrou aqui. Então, você tem que puxar ele mais pra cá. Tem que dar o nozinho mais aqui, pra ele ficar assim, desse tamanho. Tá bom? Então, meninas, a nossa aulinha foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aulinha muito bacana. Eu gostei de fazer essa aulinha, tá? Deixa eu botar alguns aqui na minha mão, pra vocês ficarem vendo. Olha, fiz várias cores, tá? Fiz várias cores aqui. Gostei muito de fazer esta aulinha. Linda, 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 linda essa aulinha. Meninas, olha, é uma economia muito grande que vocês vão ter em casa, tá? Se vocês olharem aí nas redes sociais, essas bolinhas, esses pompons estão caros, certo? Então, façam seus próprios pompons, tá bom? Deixa eu botar uns aqui na minha mão. Tá, ó. Façam seus próprios pompons, tá bom, gente? Assim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Qualquer dúvida, pergunte aqui nos comentários, que eu respondo, tá bom, gente? Lembrando que esses pompons aqui, tá? Vão na caixa da rifa, que eu tô fazendo uma rifa lá no meu grupo do WhatsApp. Todo ano eu faço uma rifa, tá? Com todos os trabalhinhos que eu faço aqui no canal, tá? Todos os trabalhos que eu for fazendo, é... De agora por diante, todos vão ser colocados numa caixa. Esses daqui também vão ser colocados na caixa da rifa, certo? Então, tudo que eu fizer no canal, até dezembro, até o dia 23 de dezembro, que será o sorteio, eu vou tá colocando dentro da caixa, certo? E vai esses pompons aqui, e vou colocar também alguns pedaços desse tecido aqui, gente, pra vocês fazerem em casa também o pompom, certo? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, 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 beijo!